Oi turminha! Olha só, Tia Dani estava vendo aqui como o nosso país é lindo, cheio de belíssimas praias, animais, campos e florestas, de uma vegetação incrível. Agora, vocês sabem qual é o nome do nosso país? É o Brasil! Pois todos nós temos um nome, todas as coisas possuem um nome. E com o nome do nosso país, isso não é diferente. Então, vamos conhecer a história do nosso Brasil? Vamos lá? Tudo isso aconteceu em 22 de abril de 1500, quando as caravelas portuguesas, comandadas por Pedro Álvares Cabral, estavam navegando pelo mar, passando bem próximo ao sul da Bahia. Mas vocês sabem o que são as caravelas? As caravelas são os navios chamados naquela época. Então, Pedro Álvares Cabral estava navegando pelo mar a caminho das Índias, quando de repente, os portugueses viram alguma coisa. E daí, eles viram mais de perto. E quando eles olharam, eles gritaram, terra à vista! Vocês sabem qual foi essa terra que eles viram? Vocês sabem? Qual foi? Foi o Brasil! Naquele dia, eles estavam passando pelo sul da Bahia, que era uma região bem montanhosa. E colocaram o nome de Monte Pascual, devido às grandes montanhas que de lá eles conseguiram avistar. Então, eles colocaram as caravelas para seguir em direção à terra avistada. E chegando aqui, a terra não estava vazia. Já haviam pessoas morando aqui. E essas pessoas tinham uma cultura totalmente diferente da deles. Elas não usavam roupas, viviam com rosto e corpo pintados. Agora, vocês conseguiram adivinhar quem são essas pessoas que Tia Dani acabou de falar? Com essas características que Tia Dani acabou de dizer, são os... Índios! Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui nas terras brasileiras, os índios já habitavam. Mas os índios viviam de uma maneira muito organizada. Cada tribo tinha um cacique, que era chamado de chefe. E um pajé, que era o médico. E eles viviam em uma aldeia chamada Taba. Mas até então, eles não eram chamados de índios. Quem colocou o nome índios foi Pedro Álvares Cabral. Mas sabe por que ele colocou o nome de índios? Porque eles pensaram que essa terra que eles tinham acabado de chegar, era as terras das índias. Então, assim que avistaram as pessoas que aqui moraram, Pedro Álvares Cabral colocou o nome de índios aos habitantes dessa terra. Porque só depois que descobriu que, na verdade, essas terras não pertenciam às terras das índias. E sim, terra brasileira. Daí, o primeiro nome que colocou em nosso país foi Ilha de Veracruz. E depois passou a ser chamado de Brasil. No início, a comunicação entre índios e portugueses foi um pouco difícil. Mas sabe por quê? Porque os portugueses falavam português, enquanto que os índios falavam tupi-guarani. Os índios brasileiros não conheciam coisas comuns da Europa, como sapato, espelho, cachorros. Mas, em compensação, os índios brasileiros eram muito organizados. Muitas palavras que usamos hoje vêm do tupi, como, por exemplo, carioca, que significa casa de branco. Vocês viram como a história do descobrimento do Brasil é recheada de muitos acontecimentos? E vocês já conheciam essa história do descobrimento do Brasil? Que os navios naquele tempo eram chamados de caravela? Quem sabia quem era Pedro Álvares Cabral? E os índios? Vocês sabiam que antes da chegada dos portugueses, os índios já habitavam no Brasil? Hoje aprendemos e conhecemos muitas coisas legais. E agora, tia Dani vai passar um videoclip de uma musiquinha bem legal sobre o descobrimento do Brasil, pra encerrar o nosso dia de hoje. E amanhã tem mais! Um beijo grande em todos vocês e até amanhã! Tchau, turminha!